Olá galera, tudo bem? Bom, vamos ver sobre as luzes do modo agora Como adicionar e configurar luzes no nosso projeto, na nossa cena Bom, as luzes, elas são listadas tanto na nossa Shader Tree, quanto na Item List Pois além de ela ser um item, ela também tem o seu próprio material, esse Light Material Para configurar algumas propriedades dela, como a cor da luz, entre outras coisas, cor da sombra Bom, para adicionar uma luz na sua cena, nós temos a opção de vir aqui em Item, Create Light Ou, aqui no Item List, ADD Item, Likes E nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tipos de luzes para se trabalhar no modo Eu vou estar falando agora um pouquinho de cada uma Bom, eu configurei essa ceninha Com esses dois bustos que já fazem parte da biblioteca do modo E adicionei algumas luzes nessa cena Essas luzes, elas estão desligadas agora Eu vou falar um pouquinho de cada uma Bom, primeiro vamos ver a Directional Light Que é a luz que já vem por padrão Quando você inicia uma nova cena Eu vou ligar a minha Directional Light aqui Aqui na minha perspectiva Eu vejo esse item Que representa a minha Directional Light A Directional Light, ela é uma luz infinita Ou seja, independente se ela está perto ou longe do objeto Ou atrás ou na frente Ela vai gerar uma luz naquela direção Eu só, eu apenas manipulando ela Altero a direção em que a luz vai ser emitida Por exemplo, aqui eu estou emitindo luz nessa direção Daqui para cá Por isso, a sombra das minhas estátuas aqui estão para esse lado Girando nessa posição, eu altero a posição da luz Mas isso indifere se a luz está atrás dos objetos Mesmo que eu coloque ela atrás desse meu muro Deixa eu mudar aqui a visualização Mesmo que eu coloque ele aqui atrás desse meu muro A luz, ela vai ser os meus objetos que vão ser iluminados Porque a luz não parte diretamente desse item É uma luz infinita, que está vindo infinitamente Então ela atinge por igual toda a cena Como se fosse a luz do sol Essa Directional Light, ela é ótima para simular a luz do sol Ela inclusive tem uma opção aqui Para habilitar o fiscal som Onde nós configuramos por data e hora A intensidade e a coloração da luz Bom, antes de chegar aqui Vamos falar um pouco sobre algumas opções que ela tem aqui Bom, essa primeira opção dissolve Vai nada mais nada menos do que dissolver a nossa iluminação Em 100% é a mesma coisa que eu ter a minha iluminação totalmente desligada Seria como se fosse a opacidade da minha iluminação Eu posso controlar por aqui Esse Radiante Excitance é a intensidade da luz Deixa eu ampliar um pouco a minha janela de preview Deixa eu voltar aqui A propriedade da minha luz Direcional Eu estou com 5 WSRM ao quadrado WSRM2 Isso aqui é a intensidade da minha iluminação Se eu colocar em zero Obviamente a minha iluminação vai ser desligada Então nós podemos controlar essa intensidade Essa luminosidade por aqui Ele usa uma unidade de medida fisicamente correta Que seria a quantidade de watts por metro cúbico Para definir a intensidade da nossa luz Aqui em Shadow Type nós podemos escolher o tipo de sombra Ou até mesmo desativar a sombra Para que meus itens, objetos em geral Não exibam sombras Não pelo menos dessa luz Porque eu estou configurando apenas essa luz Se tiver mais de uma luz na cena Ele pode exibir as sombras da outra luz Eu não estou desativando as sombras da cena Estou desativando as sombras dessa luz Rei 3, que é o padrão É a forma mais precisa de geração de sombra Ele consegue gerar sombras realistas Conforme a intensidade da nossa luz Em alguns casos Ele é o suficiente para Se não todos, quase todas as situações Em alguns casos Quando você trabalha com efeitos de fumaça Ou com um fur Tem o cabelo, pelo Que tem um peso maior na renderização A gente pode optar para trabalhar com o Shadow Map No caso do Shadow Map A gente pode Veja que essa opção Ela se habilita com o Shadow Map Você pode reconfigurar a resolução da nossa sombra Se eu colocar uma resolução bem baixa Pode ver que a nossa sombra fica bem desfocada e quadriculada Valores maiores A sombra fica mais definida O que não acontece com o Ray Tracer A sombra fica definida Independente de você não Ele não trabalha com um mapa de sombra Ele trabalha realmente com Calculando os raios de luz E gerando a sombra do objeto Aqui em Shadow Photon Size É o tamanho da área ao redor da minha luz Que vai ser processado o Shadow Map Ou no caso Se eu tiver algum objeto Que gere caustics na cena Os fótons Pois o modo só utiliza fótons Para calcular o caustics Quando a minha cena não tem caustics Ele não usa fótons O caustics É aquele efeito Que a gente vê Por exemplo No ladrilho de uma piscina Onde a água se reflete no seu ladrilho Por exemplo Aqui nós temos essa flor de vidro E a luz passando por ela Gera essa sombra Seria a sombra do vidro Esse efeito É chamado de caustics Assim como O exemplo da piscina Que eu acabei de citar Esse efeito Para habilitar no modo Não tem nenhuma configuração Basta habilitar uma opção Na sua propriedade de render Basta deixar habilitado Se não tiver habilitado aqui Ele não vai gerar o caustics Você precisa deixar habilitado Mas essas configurações de render A gente vai ver com Mais detalhamento Em outra aula Voltando aqui Para a minha direcional light Aqui Aqui em speed angle Vai definir O quão suave Vai ser a minha sombra Aqui eu já tenho Uma configuração de 1 grau Que eu havia deixado 0 A minha sombra Ela fica mais Endurecida Quanto maior Esse valor Mais Suave Vai ficando A minha sombra Porém Ela não fica totalmente Suave Ela começa a ficar suave Conforme se distancia Do objeto Próximo do objeto Ela continua Firme Continua Dura Conforme você vai se distanciando Do objeto Ela vai ficando mais Suave Deixa eu colocar um valor Bem maior Aqui 25 Aqui a sombra Já está bem dispersa Mas aqui Continua dura Ela vai ganhando Essa dispersão Conforme vai se distanciando Do objeto Um valor de 2 graus 2,5 graus Acho que já é o suficiente Para tirar aquela Aquela forma dura Da sombra Para deixar um efeito legal Mas a gente pode trabalhar Isso aqui também Dependendo da situação Dependendo do que você Quer fazer na sua cena Os samples Como em tudo no modo Sempre que a gente vê Samples no modo Tem a ver com a qualidade Aqui ele já tem Eu acho que a gente já viu Esses samples Quando eu estava Vendo materiais Quando a gente estava Definindo aqui O Blur Reflections Ele também tem aqui O Reflection Race Também tem os samples Funciona da mesma maneira Mas com a qualidade da luz Valores mais baixos Podem causar Artefatos Ou Granulado Na minha iluminação O que eu resolvo Aumentando um pouco Esses valores O Default é 104 Que é o suficiente Para a maioria dos casos Essa opção Simple Shadow Aqui Simple Shading O que acontece? Não vai mudar Nada Na qualidade Ou na forma Da minha iluminação Mas vai alterar Como A minha luz É renderizada Quando É refletida Em outros objetos Com o Simple Shader Ativado A minha luz Ela é sempre Sempre Refletida Como um ponto de luz Independente Da forma Que a minha luz tem Porque Apesar Da que a direcional Light Nós não podemos Alterar a forma Dela Outras luzes Como a Area Light Nós podemos Definir o tamanho E a forma Dessa luz Com O Simple Shading Ativado Ela vai ser Refletida Como um ponto De luz Simples E não vai Refletida Corretamente Com o formato E proporção Exata Que essa luz Tem Eu disse Que ela é útil Para simular A luz solar A luz do sol Ela tem Essa opção Física opção Que ativando Ela Ela me dá Essas opções Onde Eu defino O dia E a hora O dia do ano E a hora do dia E ela me dá Já A posição Da luz Até o ícone A representação Da viewport Da minha luz Ele altera Agora Eu não Mudo mais Eu não Rotaciono mais A minha luz Para mudar A posição Das sombras Como eu faço Com a direção No light Ao invés disso Eu Informo Para ela A data E a hora Do dia E ela já me dá A posição Da luz Da sombra E também A coloração Da sombra Eu posso Escolher a hora A data E o local Onde esse local Ele já tem Alguns padrões Definidos Como Nova York Londres Paris Berlim Tóquio Moscou E Califórnia Que é a cidade Onde fica O HQ Da Luxology Mas eu posso Adicionar um novo valor Porém Para adicionar Esse novo valor Eu preciso Saber a longitude E latitude E o time zone Ele não me dá A possibilidade De escolher Através de um mapa Você tem que Colocar valores De GPS Nele Depois de colocá-lo Eu posso Guardar esse local Caso eu queira Utilizar ele novamente Mais tarde E esse Norte Offset Serve para eu Rotacionar A rosa dos ventos Digamos assim Então eu Rotaciono A posição De onde está O meu norte Então apesar de ele Adquirir aqui A direção Da luz De onde está partindo A minha luz A partir dos valores Que eu colocar aqui Como data E hora Eu posso Girar a posição Da minha luz Com esse Norte Offset Ok Esse Raze Aqui em cima Pessoal Raze A nossa atmosfera Tanto A nossa Os gases Que existem Nela Oxigênio Poluição E tudo mais A luz Ela tem que Atravessar Essa atmosfera Quando O sol Está bem Baixo No pôr do sol Ele precisa Atravessar Um pedaço Maior De atmosfera Do que quando Ele está Lá em cima A luz do meio Dia Para chegar Nos nossos olhos Quanto mais A atmosfera A luz do sol Precisa Atravessar Alguns comprimentos De onda Não conseguem Chegar Até nós Somente os comprimentos De onda De luz Mais longos Por isso Que a luz Que o Pôr do sol É avermelhado E esse Raze Faz esse efeito Quando Quando o CT Aqui para 17 horas A nossa iluminação Ficou avermelhada Foi através desse Raze Que criou esse efeito Eu posso configurar A intensidade Desse Raze O padrão 2 A número das vezes Eu não preciso mudar Isso aqui Mas a gente pode Alterar Esse valor De Raze Valores menores A iluminação Ela Altera um pouco Já não está mais vermelho Está um Laranjado O padrão É melhor deixar em 2 Mesmo Que é o padrão Que é o Que já foi Que já é fisicamente Correto Um Que já é o padrão Obrigado.